Olá L, aqui quem fala é o A, preciso de seus serviços, o trabalho é simples, temos aqui 400 esqueletos, o vídeo não tá travando, é meu Minecraft mesmo, o dela também tá assim, olha quanta XP, misturo a picareta dela com o livro, vai ter durabilidade 2, tome sua picareta, agora entra a parte difícil, quebrar bloco. Fala galera, beleza, eu sou o Luiz, e você me viu mais forte de Minecraft, Irmandade, 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 não tem que mexer, tem que ter um terremoto no seu corpo, vai, Irmandade, e hoje, esse é o segundo vídeo se tudo der certo, então meio que, se você tá vendo esse vídeo aqui e você não viu outro, você tá perdendo tudo, porque esse vídeo é uma continuação, então ó, passa no último vídeo, tá aqui no card, na descrição e no comentário, fixado, é muito importante que vocês vejam o vídeo que saiu hoje, primeiro desse, porque isso não vai fazer nenhum sentido, né vida? É. Então todo mundo faz o que? Vê o outro vídeo. Isso aí, entre o último vídeo e esse, eu fui lá e comprei carne na casa do Apu, eu não sei se eu cheguei a filmar, mas eu botei pra esquentar, tá aqui nos defumadores, que são o mais rápido, então, só pra você. Lembra que a gente juntou 16 blocos de trigo no último vídeo, no finalzinho? Então, foi pra isso, vamos dormir, pro vídeo de hoje, em breve a gente vai abrir live, não vai vida? Sim. Pra fazer o desafio do vídeo de hoje, então pra isso, a gente precisa estar equipado, que a gente não pode parar no meio da live pra pegar item, minerar, fazer essas coisinhas aí. Vamos pegar ferro, vamos se equipar, vamos reparar nossa picareta, nossa pá, vamos ver se a gente faz uma espadinha melhor, fazer algum marchadinho, comida a gente tem e vamos fazer o resto da nossa armadura de ferro. E quem sabe encantar tudo, nem que seja de nível mais básico, beleza? Tá preparada? Toca aí então, com o cotovelo, com o cotovelo, vai. Tá bom, a gente tem duas opções, começar minerando ou começar minerando, qual que você quer? Acho que eu quero minerando. Então vamos minerar. Pra quem não assistiu também, no penúltimo vídeo, a gente fez essa construção, que por sinal, até agora, é a maior do servidor. A do Delete tá, eu não sei se é a maior dele, não, a maior que é a do Delete, porque a do Delete começa, sei lá, uns 6 blocos acima, mas qualquer coisa eu puxo mais um tiquinho. Mas é a maior construção do servidor por enquanto, então venham participantes, me passem, quero ver. No próximo vídeo, a gente vai fazer coisa aqui, vai ser legal, você sabe o que que é já, né? É bom, né? É bom, né? É bom, né? Você tem só a picareta aí, eu tenho a minha, temos... Eu tenho... Você tem tocha? Não. Agora você tem tocha, temos pá e comida. Bom, vamos minerar um pouco pra cá, não vamos pra muito longe, não. Primeiro buraquinho que na Sérgio já se joga, já se joga. Já tem um buraco, já vou de base aqui, ó. Valendo um carro zero. Quem achar primeiro um ferro, ganha, tá bom? E o outro paga o carro zero. Se tu já achou o ferro e não tá me falando, tá... Não, 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 não. Só passa isso com o delete, relaxe. Achei, achei! Achei, 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 achei. Deixa o primeiro, deixa o primeiro. Quantos ferros você achou já? Dezessete. Tá, eu tenho quatro. Vamos tentar chegar pelo menos trinta, beleza? Cuidado, tem lava ali embaixo, será que tem geramante? Eu acho que não vai ter não, sinceramente, porque a gente já minerou por aqui, explorou muita coisa, então é difícil ter. Achei uma ravina. Chegamos em casa, né? Vamos mostrar como desminerou. Vem cá, mostra aqui os minérios. Eu vou colocar embaixo se eu conseguir. Ah, foi isso que eu consegui, só bloquinho aleatório. Vai, mostra os minérios que você pegou. Boa, boa. Uhum, uhum, uhum. Uhum. Ah, te fala, um fortuna, dois, que eu tenho, dá pra vir até três, então quarenta e nove. Provavelmente você pegou mais carvão que eu, lápis do azul de consideração pegou mais, porque dez sempre levou pra três, quatro, vai dar bem mais. Ferro eu peguei mais, né? O olho eu peguei mais e redstone, você pegou mais. Boa, gente, uma dupla boa, né? Sim. Vai, de cotovelinho, porque não pode, vai. Alco em gel, hein, galera? Vou pegar dois packs de ferro aqui, só pra ser rápido, e vou colocar aqui no alto forno os dois packs, porque pra quem não sabe, o alto forno esquenta o minério cinquenta por cento mais rápido e o defumador, a comida cinquenta por cento mais rápido. Tempo de esquentar meio pack e vai esquentar um pack, é isso. Bom, agora é só esperar, então. Enquanto isso, o que você tá fazendo aí? Deixa eu puxar a sua vida. Adivinha o que eu vou fazer. Eu nem imagino, você tá se prendendo, mas pra quê? Eu não entendi o que você fez. Ah. Au! Ficou muito, Adivinha, eu gostei. Tá no nível do estábulo medieval do Delete. Pra ficar igualado. Enquanto isso, ó, já esquentou dezesseis. Deixa eu pegar aqui do jeito que eu estou e vou começar a fazer nossas armaduras. Como que tá a durabilidade das suas armaduras, por falar nisso? Ah, tá bom. Tá tudo bom? Então vou fazer só o que falta. Dois capacetes, duas botas. Bom, espada eu vou continuar de ferro e machado também. Se não me engano, num desses baús aqui é pra ter espada extra. Vou levar uma espada extra pra mim. Vou dropar uma no chão pra ela e levar pra ela também. Também eu vou pegar um diamante aqui e vou... Ah, não tem diamante aqui? Vou lá buscar um diamante pra reparar. Aliás, e pra quem não entendeu ainda, é porque você não viu o vídeo anterior. Mas aqui, ó, a gente vai fazer hoje a encomenda do apu. E, aliás, eu não pedi nada ainda nesse vídeo, mas se todo mundo quiser bater a meta de seis mil likes, ia ser muito legal. E ainda posso trazer ela mais vezes, quem sabe. Pronto, não deu pra reparar por completo, mas foi uma quantidade boa. Toma aqui. Te dei capacete, bota aí, você viu? Eu te dei uma espada extra, né? Pronto, mas a gente tem cama. Pega graveto e carvão e faz até você ficar com um pack. Vou pegar comida pra eu ficar com um pack. Eu tenho um arco e flecha bom. O resto do céu tá esquentando aqui. Bom, por enquanto tem tudo tudo como planejado. A gente vai conseguir fazer a encomenda. Tá, deixa eu aproveitar e vim aqui e vou pegar esse livro dele aqui pra saber certinho o que eu preciso. E como por algum motivo a gente sendo brasileiro e jogando no servidor brasileiro, tá no Brasil, conversando em português, gravando vídeo em português, eu não entendo por quê. O apu escreveu tudo em inglês. Então o editor vai colocar na tela aí pra quem não entende qual item que é qual, tá bom? A gente vai precisar de 15 packs de arenito vermelho, 5 packs de areia vermelha, 10 packs de terracota laranja e 30 tears. Ô, na sua opinião, quantos diamantes vale esse trabalho? Sinceridade, sinceridade. Não sei. Ó, vamos ver quanto tempo a gente vai demorar pra pegar tudo e o custo pra reparar as ferramentas e também a mão de obra, pode ser? Uhum. No final a gente dá uma somadinha aí. Tem que lembrar que estamos nós dois trabalhando, né? Então vamos trabalhar por dois. Eu sei que o apu já me deve 40 diamantes, acredita? Quero ver depois disso, moleque, vai falir. Ele vai ter que gravar um vídeo só minerando pra me pagar. Acho que a gente tem tudo que precisa. Vou pegar o cavalo do Deleche emprestado, você vai com uma. Vamos lá pro bema de mesa, a gente pode começar a trabalhar. O que você acha? Bora. Vida, vem cá. Vamos lá pro bema de mesa. Ah, tu já decorou o caminho, né? Mostra pra onde que é. Pronto. Chegamos aqui no deserto. Agora vai ser um trabalho muito chato. Tá aí na tela o vídeo que a gente precisa pegar e vai demorar, hein? Tá pronto? Tô. Vai, vai. Preguiça. Faz alongamento nos bracinhos aqui, ó. E bora. Então, gente, agora eu vou abrir uma live, então vai ser uma timelapse gigantesca, tá bom? Ah, mas depois da timelapse não vai ver mais coisa, então relaxa. Deixa o like aí, todo mundo, que a gente vai sofrer agora. E bão, bão, timelapse. Bom, e hoje no cantinho dos membros, eu queria uma sobe pro Gabriel, hashtag sem subs, pro Rafael Garcia, pro Anderson José, pro Eduardo, pro João Pedro, pro Gilbreu, que é membro homem. E pro Bug Xtreme, que é membro ouro. Meu Deus, mano. Entra no Discord do canal, sem palavras, mano. Obrigado. Pro Lc Vlogs, pro High FF, pro X1, pro Leo Black, pro TNT US, pro BDR Player. E se você não é membro, vira membro aí, pô. É só desconto e ajuda muito o canal. E tem coisinhas essas, tipo os prints dos vídeos e lives. E já na parte dos inscritos, eu queria uma sobe pro Discord Harry, que veio pelo Marcos, YouTube BR 2005. E Marcos, eu já te vi muito nos comentários dos vídeos, tá? Faz tempo. Pro Sapuha Gamer, que veio pelo Higertop. Pro Guilherme, que veio pelo Irofki. Pelo Michel Azevedo, que veio pelo Tubarão TV. Pro Cochino em Branco, que veio pelo Kaique Plays. E pro Miguel Augusto, que veio pelo iLogDragons. Então, ó, se você não é inscrito, se inscreve aí, manda o canal pra algum amiguinho, que o Amazon vai escolher você, vai te colocar aqui. E é nice. Pronto, depois de muito tempo, tudo foi feito. Agora, o único passo que resta é entregar para o UAP as coisas. Como vocês viram, foi uma time lapse bem grande, porque a gente fez isso em live. Então, foi muito legal. E se você perdeu a live, ou você, tipo, não tava em casa, bom, primeiro que é pra você tá em casa. Mas se você perdeu a live, mano, tenta ativar o sininho do canal e ver se você tá inscrito e tudo mais, você pode assistir, beleza? No total da live, a live durou uma hora. E passou mais de 20 mil pessoas na live. Então, ó, você perdeu porque você vacilou, hein? Esse foi o resultado de todos os itens. Foi os 10 packs de terra quarta laranja, os 5 packs de areia vermelha, e os 15 packs de areia neutro vermelho, e os 30 tears, que é o long. E ele escreveu errado mesmo, que é com M, M, ele escreveu com N. Eu acho que um preço justo é 64 diamantes, levando em conta que a gente gastou mais de 15 pra fazer os itens se reparar, e o resto é da mão de obra que foi muito chata. E se eu e ela gastamos juntos uma hora, sozinho, seria pelo menos umas 2 horas, umas 2 horas e 10, né? Então, acho que justo. Sem falar que a gente formou XP, então custou mais um diamante pra formar XP, que a gente teve que pagar pra formar XP. Vou pegar o livrinho dele aqui, vou editar, vou deixar bem bonitinho, e a gente pode entregar. Eu vou aqui editar o livro, faça barrinhos, por favor, e uma placa, ok? Tá. E se tiver obsidian, seria legal, mas se não tiver, tudo bem. Pronto. Peguei o livro dele, coloquei vá para a última página, bastante vezes até ele entender. E na última página eu escrevi, gastei um total de 15 diamantes com itens, uma hora de trabalho, e duas pessoas no trabalho. Bom, como foi duas pessoas, então no caso foi duas horas, só que foi uma hora que a gente fez ao mesmo tempo. O preço dos itens foi 15 diamantes, mais 30, porque é 15 por pessoa que ele contratou, e mais 15 pela hora de trabalho, que foi 7.5 pela minha hora e 7.5 pela hora dela. Então, 7 mais 7 é 14, 5 mais 5 é 1, daí dá 15, beleza? Então, somando tudo, dá um total de 60 diamantes, e é esse o preço que eu vou cobrar pelos itens. Você parou o que eu pedi? Sim. E bom, foi um projeto trabalhoso, porém, do fundo do coração, eu gostei de fazer. Eu gostei bastante de fazer, foi bem legal, não me arrependo. O Apu tá online, então eu já posso entregar pra ele as coisas. Porém, pelo que ele me falou aqui no chat, ele vai comprar o estábulo agora, então ele vai caçar diamante com isso aqui, e depois com isso daqui. Mas o Apu me deve 60 desses daqui, e mais 40 daquele ali. Bom, aqui tá os 15 packs de arenito vermelho dele, aqui tá os 30 alunos dele. Ah, então, tá aqui ó, os 10 packs dele, terra e quarta laranja, 5 packs de areia vermelha, os 15 packs de arenito, e os 30 alunos que ele pediu. E pronto, eu deixei aqui um leia o livro, bolinhos, traço L, que eu que fui deixar a mensagem, coloque aqui, pagante de usar, coloque um baú na minha casa pro pagamento. Deve só pôr um baú na minha casa pro pagamento. Gente, olha o que que ela fez, que legal. Como ela tá me ajudando com alguns vídeos, a gente precisa ter um cavalo. Daí ela pegou o Luma e procriou, e já cresceu. Ó, eu vou atrás da name tag da cela, beleza? Name tag aqui com o cara, vai precisar de armadura pra cavalo. Perguntei pro apoio no chat se ele pegou uma armadura pra cavalo sobrando, vamos ver o que ele fala. E pronto, nem me tag. Achei aqui uma de diamante, relaxa. A parte boa é que eu já fiz a etiqueta aqui com o nome de Malu, que é o contrário de Luma, e peguei uma armadura de diamante, hein? Tá podendo. Sai dele, sai dele. Vamos aqui pra ele. E aí, ele é bom? Nossa, ele é bom. Vamos lá, vamos gostar com ele. Ele pula bem. Vem. Da onde até onde? Vai. Daqui até aquele cá. Ah, tá bom. Encoste a bundinha na plantação. Vai, tem que subir. É, tem que ir. E qual que é a contagem regressiva? Ó, eu vou tirar uma flash na hora que ela tem no chão, tá bom? Não bote nem. Na sua tela, na minha eu ganhei. Mas eu acho que eu sei o TQ antes, então pra mim, tá empatado, sinceramente. E eu achei que eu saía. Pra mim, parece que você ia antes. Então, empate? Pra mim, tem empate técnico pra você. Bom, então, significa que temos dois cavalos incríveis agora. No próximo episódio, eu vou explorar a casa que o Apu fez embaixo da minha casa ou fazer a minha loja de fornalhas. Eu aviso vocês quando eu fizer, mas é isso. Por hoje já tá mais do que ótimo, não tá? Muito obrigado a todo mundo, assistindo, deixa o like nos vídeos. É nóis, falou e... Opa!